Oi Maroto e Maroto do meu Brasil, eu sou a Mandy E hoje temos um especial aqui no canal de 100 mil inscritos 100 mil marotos e marotas espalhados Por todo o Brasil. Eu já chorei, eu já gritei Eu já quebrei tudo aqui por causa, eu já pulei Quem me segue no Twitter viu Que eu flotei, não parava de postar A madrugada inteira. 100 mil inscritos, cara Chegou 100 mil inscritos no canal Eu devo ter sido bloqueada, né, no mínimo Por umas mil pessoas, mas tudo bem Se você ainda não me segue no Twitter, até segue pra não perder nem um pouco Dessa doidice que a mundinha faz E hoje não deve ser um dia tão bom assim pras inimigas Eu nunca vou me esquecer um dia que um garoto Postou um vídeo meu em um grupo no Facebook Falando que eu nunca ia crescer No Youtube por eu ser trans, por eu ser vulgar Por usar decote em alguns vídeos E por eu só falar putaria Falar cu é putaria E mesmo assim se eu falasse sobre putaria Aqui no canal o que essa pessoa tem a ver Mas anyway, o canal cresceu Esse é só o começo porque a gente ainda vai crescer Muito, muito, muito mais Escreve que eu tô te falando Porque vai ter trans no Youtube Vai ter trans dando aula pro seu filho Trans advogada, trans médica Vai ter trans em todos os lugares, queridos Então, aceitem E eu tava pensando o que eu podia gravar pra vocês Porque toda meta alcançada aqui no canal Eu faço um especial Teve um especial de 10 mil inscritos 20 mil inscritos, 50 mil inscritos E agora dois meses depois Este especial de 50 mil inscritos A gente já tá comemorando de 100 mil Foi uma coisa muito rápida Ainda não me caiu o ofício Que a gente já tem 100 mil marotos Daqui a pouco chega a minha plaquinha Que eu vou agarrar com tanto amor Aquela coisa Gente, eu vou dormir com ela Eu queria quando eu receber essa placa Cortar em 100 mil pedacinhos E dar pra cada um de vocês Porque é nosso prêmio O canal não é meu, o canal é nosso Então eu decidi contar pra vocês Bem rapidinho como é que o Youtube mudou a minha vida Porque ele mudou E mudou pra melhor Se você ainda não é inscrito no canal Clica aqui e se inscreve Faça parte da marotagem Se você já é inscrito Não deixa o like Mas maroto, quem é maroto Deixa o like antes de começar esse vídeo Também compartilha Compartilha pra vir mais gente assistir Então quem me acompanha Desde o início do canal Quem é maroto, ó Desde 2014 Sabe que no início Eu não falava pra ninguém Que eu era transexual Eu vivi praticamente 5 anos Sem ninguém nem descobrir Que eu era uma mulher trans Porque eu morria de medo De como as pessoas iam me tratar Se soubessem disso Mas eu sentia uma necessidade enorme De ajudar minhas manas Meus mano Que passo tanta coisa ruim, né A gente sabe Não preciso nem falar o que a gente passa Que eu decidi no início de 2015 Revelar O meu segredo Você pode ver nesse vídeo aqui A qualidade é bem ruim Porque eu gravei no Playstation 4 Pela câmera Que eu tava assim, ó Nervosa pra contar isso pra vocês E eu achava que eu ia perder Todos os meus amigos Todos os inscritos Nessa época eu tinha 2.500 inscritos Se eu não me engano, né É bastante gente, poxa E eu pensei que todos iam largar a mandinha Na rua da amargura Nessa época Antes de eu me assumir Ser uma mulher transexual Eu sofria de uma grande depressão Porque eu não tinha me aceito Querendo ou não A pessoa que eu sou hoje Foi em consequência da pessoa Que eu fui antigamente, né Toda a minha trajetória Até hoje Me construiu Construiu essa marotinha Que você tá assistindo Eu posso dizer que eu nasci 3 vezes Uma da barriga da minha mamis Outra quando eu me aceitei Ser uma mulher transexual E outra quando eu realmente Me aceitei ser uma mulher transexual Que eu falei pro mundo Eu vou te dizer uma coisa Não tem nada melhor na sua vida Do que você se aceitar Você se aceitando O resto que se exploda Eu podia muito bem Ter vivido a minha vida inteira Sem ninguém nem desconfiar Que eu sou uma mulher trans Porque eu já tenho Os meus documentos todos corrigidos Já fiz a cirurgia, né Vocês sabem que eu já contei Toda essa história aqui no canal Então eu podia muito bem Viver uma vida sem ninguém saber Mas Cara Será que é isso que eu quero pra mim? Viver escondendo uma parte Do meu passado Tão importante como essa Eu morria de medo, gente Morria de medo De voltar a sofrer o preconceito Que eu sofria No início da minha transição No Brasil Mas, cara Eu tinha que fazer alguma coisa Pra ajudar minhas manos Meus manos Eu tava ficando sufocada Foi no YouTube Que eu consegui ver a saída pra isso Que eu consegui desabafar E falar pro mundo inteiro Que numa tacada só Eu consegui falar Pra todos os meus inscritos Pra todos os meus amigos Do Facebook Que não sabiam também Pra quem trabalhava comigo Em outras empresas Então todo mundo Ficou sabendo na mesma hora Se é pra cagar um pouquinho Que cai tudo, né De uma vez Como vocês sabem Aconteceu o contrário Do que eu achei que aconteceria De 2.500 inscritos Passou pra 100 mil inscritos Os amigos que eu achei Que eu ia perder Continuaram sendo meus amigos E os amigos que eu perdi Foi ótimo que eu tenha perdido Porque agora eu sei Quem realmente gosta de mim Cara, eu consegui ter orgulho De quem eu sou Eu posso até receber Às vezes uma mensagem de ódio Uma piadinha nos comentários Um trap Mas essas mensagens E-mails que eu recebo De vocês Mandando amorzinho Falando que graças ao canal Conseguiram se aceitar Do jeito que realmente são Pararam de viver uma mentira Saíram do armário Contaram pra família Quem realmente são Não tem preço Não tem o que pague isso E agradeço a vocês Que me dão esse apoio Que me mandam essa energia Tão boa Que eu continuo fazendo vídeo Que eu continuo querendo Criar conteúdo pra internet Que esse ano Eu larguei tudo Pra me focar Somente no canal Então eu posso dizer Que o YouTube Mudou minha vida Completamente De cabeça pra baixo Hoje eu sou uma pessoa Totalmente diferente Por causa de vocês Que tão me assistindo Porque vocês dizem Que eu sou forte Que eu passo Força pra vocês Porque vocês me mandam Essa força Assim como eu espero Ter ajudado muitos de vocês Vocês também me ajudam E esse vídeo Tá muito meloso Garanto que você já tá Com glicose alta De tanto açúcar De tanta melosidade Que a gente tá passando Um pro outro Então é isso gente Esse é um videozinho É só um bate-papo Sem muita edição mesmo Só pra mim Agradecer Vocês a todo apoio Pra dizer que o canal Chegou A 100 mil inscritos Que eu achei que ia demorar Muito tempo Mas Chegou Ai É louca Dizem que tem muita coisa nova A vir por aí E que se você ainda não se inscrever No canal Se inscreve né Poxa Não custa nada Se inscrever Vocês fazem parte Da minha vida agora E vão fazer parte Da minha vida pra sempre Porque eu sou Muito ciumenta Eu sou muito grudenta Então Não tem mais Não tem mais como Se distanciar da mandinha Tá Beijo da Mandy E até o próximo vídeo Tchau Tchau